Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje eu vou dar uma super dica para quem está, como eu, com dores aí na cervical. Essa dor pode ser decorrente de muito tempo no celular, no computador, fazendo alguma coisa, alguma atividade aí, de repente, com a cabeça baixa, né? E também acontece muito nessa época que nós estamos aí, chove, esquenta, esfria, ventos, ventos frios que acabam afetando essa parte da musculatura, né? A gente, às vezes, está descoberto, como eu estou com o cabelo curto, ou acontece, às vezes, que a gente lava a cabeça, vai para o vento e recebe esse vento frio nessa região. A medicina chinesa fala muito sobre isso, de vento, que afeta o meridiano do fígado e acaba causando essas dores aí musculares, dores em tendão, etc. E ontem aconteceu isso comigo, tá? Para mim foi porque eu fiquei muito tempo ali pintando e tal, e ficou um teremizinho aqui na minha borda, na minha blusa. E acabou, quando eu fui dormir, eu estava com uma dor. Eu estou usando também um spiral taping aqui, tá? Para ajudar, que depois, uma outra hora, eu falo isso para vocês, que é uma forma também aí de alívio de dor, mas já é uma coisa mais técnica, mais a área da fisioterapia, aí para os fisioterapeutas que assistem meu canal. Mas eu vou dar umas dicas de algumas coisinhas que você pode fazer se você está como eu, com dor, tá? Então, primeira coisa, nós vamos fazer um pouquinho de exercício. Nós vamos fazer a flexão da cervical, indo para frente, lá atrás. Você percebeu que doeu, você vai um pouquinho além da dor e volta. Então, você vai fazer, mantém a coluna ereta, vai fazer isso aqui. Faça aí 10, 20 vezes que vai estar bom, tá? Depois você vai fazer a flexão lateral. Sempre, às vezes, tem um lado, né, que está doendo mais que o outro. Esse lado que está doendo, no meu caso, o meu é esse lado direito, você vai alongar um pouquinho mais. E você, ó, pode demorar aqui, sem fazer aquela coisa que faz força assim, vai e para um pouquinho, sem fazer aquela coisa de forçar, tá? Aí, você vai fazer a rotação, ó, forçando, tentando enxergar além. Mantenha o queixo reto e para o outro lado. Agora, faça esses movimentos que eu mostrei para você. Agora, eu vou ensinar uma super dica, um super ponto, que foi o que me trouxe um grande alívio ontem, a hora que eu percebi que a dor começou. Você vai usar o ponto intestino grosso 4, tá? E G4. Como que você vai fazer? Ele também é conhecido pelos chineses como boca de tigre. Como que você vai fazer? Você vai fazer assim com a mão, ó. Você percebe que aqui tem uma parte mais alta. Essa é uma das formas de você achar esse ponto. Nesse pontinho aqui mais alto, é aqui a região, vindo em direção a esse osso aqui do dedo, tá? Ó. Dói. Principalmente se você tá com um torcicolo aí, com uma dor na cervical, essa dor, esse pontinho vai doer bastante. Você vai fazer isso numa mão, tá? Vai apertar. Várias vezes. Faz aí uns 30 segundos, tá? E faz na outra mão também. Eu vou marcar bem legalzinho aqui pra vocês, pra vocês verem mais, ó. Ó, ó. Parte, vou marcar com o lápis de olho. De olho. Parte mais alta. E vocês vão vir aqui, ó. Por que, Fátima? Esse pontinho G4, que é intestino, o que tem a ver com o meu pescoço? Então, eu vou falar pra vocês. Esse meridiano que passa aqui, que é o meridiano do intestino grosso, ele vai, percorre o meu braço. Então, ele vai servir também pra dores nessa região do braço. Vai vir aqui, passar pelo cotovelo, vai servir pra dores do cotovelo, dor no ombro. E aí, ele pega a lateral do pescoço, tá? Que é, geralmente, aonde, a maioria das vezes, nós temos essa dor aqui, ó. No nosso músculo aqui, ó. Externocleido, mastóide ou mastoídeo. Aqui, ó. Passando aqui. Vem passando pela minha bochecha, ó. E termina do lado contrário aqui, ó. Na asa. Do lado da... Dessazinha aqui do nariz, tá? Ó, termina nesse pontinho aqui, tá bom? Por isso que ele serve pra dor no pescoço. Porque ele irriga essa região também energeticamente. Então, ficou minha dica. Tá com dor na cervical, tá com torcicolo? Faz essa dica que eu tô falando pra você. Curte, compartilha. Gostou da minha dica? Dá um valeu demais aí. É um valorzinho, ó, super baixo. E também tem os meus cursos, gente. Que eu vou deixar aí, se você quer ser um terapeuta. Tem curso de auriculoterapia online. Tem curso de mocha online. Tem curso de reflexologia. Se você não quiser ser um terapeuta, você vai ter técnicas pra tratar você e a sua família. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.